A quem pertenciam os carros que aparecem no seriado Chaves e Chapolin? O seriado Chaves começou a ser exibido pela Televisa no México em 1971, enquanto o Chapolin em 1973. Os programas foram um verdadeiro sucesso, sendo exportados para diversos países. Os veículos sempre estiveram presentes nos dois seriados e em diversos episódios. Mas a quem pertenciam esses veículos? Os programas tinham um custo de produção limitado, o que era evidente nos cenários imóveis feitos de isopor. Na maioria das vezes, os veículos usados nos programas pertenciam à própria equipe que fazia parte do elenco, como diretores, cinegrafistas e até mesmo os próprios personagens. Por exemplo, a Brasília, que apareceu em dois episódios, conhecida como Caminhoneta, pertencia ao Edgar Vivar, o Senhor Barriga. Edgar sempre foi apaixonado por carros e até apareceu em um programa chamado Mexicanicos, onde mandou reformar completamente seu Chevrolet 1957.